E as suas opiniões? Muita gente fala assim, ah, a gente não quer saber a opinião do Ganzela, não. Mas outros falam, não, a gente quer saber a opinião do Ganzela. O povo é meio dividido, não é isso mesmo, Ganzela? Com certeza. Muita gente torce pelo seu sucesso e o outro já não torce. É meio dividido mesmo, Ganzela? É, se as pessoas que não torcem pra mim, é difícil. A gente tem como você torcer pra elas, Ganzela? Jamais. 11 e 20! E o Ganzela não falou o que ia fazer com 25 reais. Então vamos pra Quina, 11 e 20! A Quina chegando aqui, a Quina que acumulou, hein? Ô, Silvinho, será que a dezena 0580 veio hoje? Ai, 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 hein? Alô, Silvinho! Ô, chefe, aqui é o Pinga Fogo e manda a brasa, o Silvinho. Será que vem minha dezena, o 0580? Quer mandar um abraço pro Oswaldo da Mata, todos que estão ouvindo, ô, chefe. É, Pinga Fogo e manda a brasa, vamos lá então. Então a Quina acumulou, as dezenas são 28, hoje é dia 28, saiu 28. 33, 35, 74, bateu na trave e voltou, Silvinho, 79, 80, não veio, Silvinho. Agora a Quadra da Quina vai pagar 6.006,31 reais, foram 158 apostas. O Terno paga 151,09 reais, foram 9.445 ganhadores. Já o Duque, será que o Silvinho fez o Duque? O Duque paga 3,36 reais, foram o total de 233.046 ganhadores. A Quina paga 13 milhões e meio para amanhã, dia 29 de janeiro, hein? Ao vivo aqui na Programação 1121, vamos chamar agora o nosso correspondente, locutor Ganzela, o Ganzelito do seu rádio, para falar mais um pouquinho da sua história. A parte de número 5, vai lá, Ganzela, é com você. Eu não cheguei até aqui para ser feliz. Eu sou o que eu sou, galera. Não importa, mas o importante que eu sou, sou guerreiro, sou batalhador. Cheguei aonde eu precisava. Mas, para chegar aqui, eu caminhei bastante, fui longa viagem e belas caminhas, estradas. Mas, tem uma coisa que na vida, tudo na vida, tudo é um passageiro, um passarinho que você não imagina. Quando você nem espera, vai longe. Mas, se você pensa que eu sou mais inteligente que vocês, eu estudei, fiz várias coisas. Trabalhei muito fora daqui também, quando eu não morava em Campo Belo, eu fazia muitas coisas interessantes, sem a rádio, né? Tá aí, as lindas mensagens do Ganzela, daqui a pouquinho, a parte 6. Teodoro e Sampaio, chega para cantar, é mentira dela para toda turma. Ganzela vai estar dançando aqui ao vivo. E daqui a pouquinho, a receita do dia, hoje, quinta-feira. Vamos estar trazendo para vocês, como que prepara um bolinho de milho verde. É, daqui a pouquinho vamos estar trazendo, então, a receita com exclusividade. E Ganzela vai estar experimentando aqui ao vivo. Vamos preparar aqui hoje, na emissora, na 74, a receita do dia. E Ganzela vai estar experimentando. Olha só que legal, hein? 11h23, Teodoro e Sampaio, é mentira dela. Ao vivo, a Lobita, Nicanor Rodrigues, é, ouvindo nós. Um abraço para o Marquinho, lá no Passatempo. Também a Luzia Guerreira, na rua Carlos Chagas, abraço a você e toda a família. Olha o Zela, na rua, a professora José Fina Rios, acompanhando a programação. Abraço para o Reia 3, acompanhando nós lá no bairro da Aviz. Também, toda a turminha bacana também. Aqui a Dalila participando conosco. Abraço, Dalila. Um abração também para o Matusalém. 11h24, é mentira dela, Teodoro e Sampaio. Vai lá, Ganzela, dança bonito. Não, não, não. Dança, Ganzela.